Música O diretor executivo do Conselho de Promoção Turística do México esteve no Brasil para fazer um balanço de 2009 e estabelecer metas para 2010. O executivo afirmou que cerca de 5% do seu fluxo turístico ficará abaixo do que foi registrado em 2008, mas para 2010 as perspectivas são positivas. Os turistas internacionais que não vêm para a fronteira ou que chegam por as fronteiras, estamos falando de números redondos, 13 milhões de turistas. Dentro de esses 13 milhões de turistas, o mercado brasileiro contribui com cerca de 80 mil turistas ao ano. Nós estamos estimando uma meta para o ano que entra de 120 mil turistas brasileiros, é praticamente o 50% de incremento, suena muito agressivo, sem embargo eu acho que é facilmente lograble. Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Cidade do México e outras cidades já são muito conhecidas do brasileiro, mas o executivo disse que vai apostar em novos destinos para impulsionar o incremento dos brasileiros no México. Em conversas sostenidas com maioristas brasileiros, existe um bom potencial dos destinos do Pacífico Mexicano, principalmente o que é Porto Vallarta e Los Cabos. Porto Vallarta no estado de Jalisco e Los Cabos no estado de Baja California Sur. Sentimos que tienen una infraestructura que se adapta muy bien a las demandas del mercado brasileño. Y también a través de la ciudad de México, como ya mencionaba, existe una amplia posibilidad de conocer mucho más que México. Si bien México tiene un reconocimiento a nivel mundial de un país con destinos de sol y playa muy variados y muy bonitos. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br Até mais!